Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos mostra que a vida de Jesus é o cumprimento das escrituras. Na primeira leitura, retirada dos atos dos apóstolos, no capítulo 13, começando no versículo 13, para aqueles que vieram à missa ontem, a primeira leitura de hoje começa com o versículo que cita o abandono de João, de João Marcos, diz aqui que Paulo e seus companheiros embarcaram em páfros e chegaram a perde na panfilha, João deixou-os e voltou para Jerusalém, nós tínhamos citado os atos dos apóstolos no capítulo 15, versículo 36 e seguintes, que fala da discussão de Paulo e Barnabé por ocasião da segunda viagem missionária e aqui é a primeira, foi aqui que aconteceu o abandono de João Marcos quando ele volta sozinho, São Marcos evangelista, quando volta sozinho para Jerusalém. Pois bem, então, Paulo, ele vai, Paulo, Barnabé, estamos ainda aqui na primeira viagem missionária, eles vão para a sinagoga anunciar Jesus e o que é que São Paulo tem como preocupação primeira? Mostrar que Jesus é o cumprimento das escrituras, que ele foi preparado por Deus e as escrituras demonstram isso, então ele vai dizer, Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse Israelitas, vós que temeis a Deus, escutai, o Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo e aí vai discorrendo toda a história da salvação, por quê? Porque, meus irmãos, São Paulo ia anunciar alguém que havia morrido e ressuscitado, mas a sua morte foi testemunhada por todos, pelos amigos e inimigos, mas a sua ressurreição, os inimigos disseram que, não, o seu corpo foi roubado, ele não ressuscitou coisíssima nenhuma, então não era algo tão evidente para todos, a ressurreição de nosso Senhor, muitos diziam que era história, que ele não tinha ressuscitado coisa alguma, de modo que, quando São Paulo anunciasse Jesus, os seus inimigos, os judeus iriam dizer, você está anunciando alguém que morreu na cruz, ele morreu, ele foi um condenado, ele foi um abandonado por Deus, então São Paulo, ele quer mostrar que até isso, que até a morte foi algo que estava nos planos de Deus, que Jesus, que morreu e ressuscitou, a sua morte fazia parte dos planos de Deus, porque a vinda de Jesus foi preparada desde o início, quando Deus formou um povo, então São Paulo vai, citando toda a história da salvação, e aí, aqui no versículo 22, ele já chega a Davi, aquele do qual Jesus sairia, Jesus sai da tribo de Davi, é da família, da casa real de Davi, em seguida Deus fez surgir Davi como rei, e assim testemunhou a seu respeito, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade, conforme prometera, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um salvador, que é Jesus, e aí fala de João Batista, e depois segue o seu discurso, então para São Paulo, é importante, São Paulo aqui, ele não quer de maneira nenhuma negar, a crueza do sofrimento e da morte de nosso Senhor, o que ele quer dizer é, aquilo fazia parte dos planos de Deus, tinha um motivo e um significado, nesta mesma linha, Jesus se coloca no Evangelho de hoje, aqui logo depois do Lava Pés, Jesus diz que um daqueles que ali estava, iria traí-lo, João capítulo 13, versículo 18, eu não falo de vós todos, mas é preciso que se realize o que está na Escritura, aquele que come o meu pão, levantou contra mim o calcanhar, desde agora vos digo isso, antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, vós acrediteis que eu sou, vós acrediteis que eu sou verdadeiro, que eu sou o Messias, que eu sou aquilo que vos tenho dito, quando isso acontecer, vocês já estarão prevenidos, Jesus está citando aqui o Salmo 40, é um Salmo que fala a respeito de um homem bom, de um homem que faz o bem, que pratica misericórdia, mas que aparentemente é abandonado por Deus, porque a doença lhe visita, Salmo 40, versículo 6, o contexto é o seguinte, o doente está no leito, está na cama e os seus amigos e inimigos o visitam e começam a dizer coisas ruins para ele, amigos e inimigos, o meu inimigo me diz com maldade, quando há de morrer e extinguir-se o seu nome, se alguém me visita, é com dupla intenção, recolhe más notícias no seu coração e apenas saindo, ele corre a espalhá-las, profetizam desgraças, os meus inimigos reunidos, sussurram o mal contra mim, uma peste incurável caiu sobre ele, e do leito em que jaz, nunca mais se erguerá, até mesmo o amigo em que eu mais confiava, que comia o meu pão, me calcou sobre os pés, então amigos e inimigos o abandonaram, e Jesus diz isto, Jesus então toma sobre si, assume aquela prece daquele enfermo, ao qual se referiu o Salmo 40, e diz, tudo isso me acontecerá para que se cumpra as escrituras, também todos me abandonarão, também profetizarão desgraças sobre mim, dirão que eu sou um maldito, maldito que pende sob o madeiro, mas tudo isso me aconteceu para que se cumprisse as escrituras, e eu vos digo isso, antes que aconteça, porque quando acontecer, vós saibais que eu sou, vós creiais que eu sou, meus irmãos, e Jesus diz isso, e logo no início ele fala, eu vos digo isso, o servo não é maior do que o seu senhor, o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou, se vocês praticarem isso, vocês serão felizes, isto é, Jesus está dizendo, que de alguma maneira também, isto acontecerá a nós, haverá momentos em que nós não compreenderemos, porque isso, porque este acontecimento triste veio sobre nós, porque isto está acontecendo, e nós devemos então dizer, está tudo nas mãos de Deus, a minha vida está nas mãos do meu senhor, e tudo concorrerá para um bem maior, eu creio, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, meus irmãos, Jesus se consola e consola os apóstolos, diante do seu sofrimento, ele se consola e consola os apóstolos, dizendo, estava tudo previsto, está tudo segundo a vontade do pai, isto que está me acontecendo, não é um acaso, uma má sorte, algo fatídico, mas tudo estava previsto no coração do pai, quando nós temos uma fé assim, a felicidade nos espera, diz aqui Jesus, eu vos digo isso, para que vós saibais e coloqueis esta fé em prática e sejais assim felizes, porque a maior infelicidade não é o sofrimento em si, mas é quando nós o experimentamos sem sentido, quando nós o experimentamos como com um sentimento de abandono, qual é a pergunta mais dolorosa que alguém quando sofre geralmente faz, porquê? porque isso me aconteceu, porque eu nasci assim, porque minha vida é dessa maneira e você fica se questionando, porquê, 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 porquê? porque você não vê sentido naquele sofrimento, mas se você diz, isso está nas mãos de Deus, existe um porquê para tudo isso que me acontece, e eu creio na bondade de Deus, mesmo que na minha limitação, eu não a veja concretamente, mas eu creio, isso traz desconforto, porque você não se sente abandonada, você não se sente abandonado, mas você sabe que mesmo em meio àquele sofrimento, você é guardado, você é protegido, você pode dizer como Jesus na cruz, pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, eu entrego o meu sofrimento, eu entrego a minha dor, embora isso não dissolva o seu sofrimento, embora isso não faça com que o seu sofrimento desapareça, isso faz você forte diante do seu sofrimento, porque Deus está comigo, ainda que eu passe pelo vale das sombras, eu não temerei, tu estás comigo, ainda que tudo que venha me acontecer, me aconteça segundo, me aconteça de uma maneira diferente do que eu esperava, e contrário do que eu gostaria, eu não temerei, porque Deus está comigo, Deus não me abandonou, eu vos digo isso, para que vós, diz aqui Jesus versículo João capítulo 13, versículo 17, desde já, versículo 19, desde já, vos digo isto antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, vós creiais que eu sou, meus irmãos, o Senhor nos anuncia esta palavra, e Ele já nos anunciou antes que acontecesse, isto é, mesmo que você diga, padre, mas algumas tristezas já me aconteceram, algumas desgraças já me aconteceram, mas esta palavra já foi dita há muito tempo atrás, há muito tempo, então você deve assumir essa palavra e dizer, Senhor, eu quero crer na tua palavra, eu quero passar contigo pelo vale da sombra, se isso te aconteceu a ti, isso também me acontecerá a mim, e eu quero ter em mim, os mesmos sentimentos que tu tiveste em ti, os mesmos sentimentos que estavam no coração de Cristo, eu quero tê-los também no meu coração, isto acontece para que se cumpram as escrituras, e você diz, isto me acontece para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida, não nos revoltemos com a vontade de Deus, não nos revoltemos com os acontecimentos tristes que nos acontecem, nós podemos e devemos lutar para que aquilo que é possível ser mudado, que o seja, podemos e devemos, isso é lícito, isso não é falta de fé, mas existem realidades para as quais nós não temos solução, pelo menos aqui neste mundo, existem realidades que aconteceram, ou muito provavelmente acontecerão, e nós precisamos então dizer, Senhor, se isto que está me acontecendo não é por culpa própria, se isto ultrapassou as minhas forças, eu coloco em tuas mãos e peço que isso concorra para o meu bem, Jesus não seria crucificado, porque ele era um maldito, Jesus não tinha feito nada para merecer justamente a crucificação, aquilo estava acontecendo, porque de uma maneira misteriosa fazia parte dos planos de Deus, aquilo acontecia para que se cumprisse as escrituras, ele cita o Salmo 40, nós podemos ver Isaías com os cânticos do servo sofredor, que profetizavam que o servo de Deus sofreria muito, e Jesus obedientemente aceita a vontade de Deus sobre a sua vida, e isso o faz forte, que nós também meus irmãos, aprendamos a aceitar a vontade de Deus na nossa vida, aprendamos a aceitar a cruz que Deus apresenta a você na sua vida, qual é a sua cruz? um sonho não realizado? quais são as suas cruzes? as suas limitações? uma doença? algo que lhe aconteceu, e que o entristece de alguma maneira? diga Senhor, eu aceito que a tua vontade seja feita na minha vida, e este ato de fé, e de aceitação da vontade de Deus, fará você forte fará com que você veja um sentido naquele acontecimento sentido este, que talvez naquele momento a sua inteligência não alcance não compreenda mas que você diz eu coloco a minha vida nas mãos de Deus eu procuro de verdade amar a Deus aceitando a sua vontade de modo que tudo o que me acontecer bom e mal tudo concorrerá para o meu bem porque tudo concorre para o bem dos que amam a Deus ouçamos esta palavra peçamos ao nosso Senhor que este sentimento esta verdade tão firme no seu coração se implante também nos nossos corações isto ele quer eu já falei aqui algumas vezes quando nós pedimos algo que não é da vontade de Deus nós temos que aprender a aceitar não receber ou receber algo diferente mas quando nós rezamos pedindo aquilo que Deus quer nos dar é certo que receberemos e Jesus quis dar aos seus apóstolos esta fé eu vos digo isto desde agora antes de acontecer para que quando acontecer vós saibais que eu sou se aprenderes isto e o puserdes em prática sereis felizes peçamos a Deus que coloque no nosso coração esta fé para que neste mundo já neste mundo aprendamos a viver naquela felicidade que a teremos plenamente no céu louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo graças a Deus Obrigado.